Eu sou de Socorro, São Paulo, interior, trabalho numa padaria de 56 anos de idade, né, eram os meus avós, os meus pais, agora estamos na terceira geração e eu sou a geração que faço os pães, né, então tenho muito orgulho disso, muita paixão por isso. Meu croissant, eu não quis fugir da modelagem tradicional, né, o meu croissant sem recheio, a massa de chocolate com a massa tradicional, né, que vai leite também, por isso chocolate com leite. Eu quis trazer a técnica do croissant tradicional, então quando for fatiado, aí vocês vão conseguir ver outro alvéolo, então pra ver a técnica realmente do croissant, da folhagem, e por isso que eu quis trazer o tradicional. Aí eu quis trazer criatividade, né, no grão de café, no croissant com recheio. Eu trouxe a técnica de folhagem invertida, então é uma técnica mais elaborada do que a técnica de folhagem tradicional, né, e o recheio, a massa é feita de café, e o recheio também é feito de café. Então quem não gosta não vai curtir muito, mas quem gosta vai amar, porque ela é bem intensa, tá, ela é feita de café mesmo, assim, bem intensa mesmo. É, se algum jurado não gostar de café, eu gosto bastante, tá, eu posso provar por vocês. E ele tem o formato de grão de café, né, pra trazer, e o aroma, assim, né, tudo. Muito legal, muito criativo. Obrigada.